oi gente e aí tudo beleza olha nós aqui de novo mais uma gameplay canal lw games é rapaziada estamos aí no american truck simulator gente acabei de chegar do trabalho liguei o computador abri o steam e uma atualização apareceu na american truck como hoje é quarta-feira hoje é dia de american truck simulator então estamos lançando aí 30 de outubro galera estamos gravando aí essa gameplay aí pra vocês já que atualizou vamos ver o que aconteceu aí diferente mas até então me parece que tá tudo ok tá ok então eu peguei uma carga aqui gente ah estou esquecendo de falar galera estou nesse caminhão e se quero de cá sem é aí que eu achei lá neste workshop eu cheguei a falar isso aí uma outra gameplay tá galera então é o mesmo caminhão virtualizado e tá rodando aí na versão 3.36 da lança da lança então vamos lá então estamos aí com cargas usadas estamos em salem e vamos até portland lembrando que nós estamos na dlc oregon nós estamos na dlc oregon nesse perfil galera e ó que bacana hein vamos lá vamos nessa série explorando a américa aí nós vamos aí com esse caminhão o carro de cá sem é aí fazer essa entrega bacana bacana demais bacana demais tô perdendo tempo não galera porque senão se a gente demora demais aí fazer essa entrega aí fica muito grande o vídeo né então são aí 79 milhas apesar que é pequenininho aí a distância fácil mas a gente que me prende grande é cansativo que assistir virem à esquerda gente lembrando aí que o link desse caminhão eu vou deixar lá no blog do canal gente pra quem tem dúvida aí sobre como é que tá funcionando os links dos modos que eu divulgo aqui no canal galera eu não tô colocando mais os links diretamente no vídeo porquê gente imagina eu gravo lá não sei quantos vídeos que tem o mapa é o dourado por exemplo o dourado free aí o dourado free atualizou eu vou ter que ir lá em mil vídeos atualizar o link de mil vídeos porque atualizou o dourado o dourado free um exemplo pra galera é então eu prefiro colocar no link no blog vocês vão acessar o blog do canal lá no blog tem a paginazinha do america truck e tem a paginazinha do euro truck vocês vão ver que tem dois, três na verdade são três tem três links aí embaixo né galera um pra versão .35 e dois links aí da versão vire à direita vou virar assim é sem sinal pra mim podia entrar à direita direto não sabia não mas valeu valeu agora já foi então o último link embaixo é pra versão .35 onde tem mais mods e os outros dois links do america truck 1.36 do euro truck simulator 1.36 tá gente, são mods que já estão rodando na versão separadinho pra não ter problema confundindo aí né a galera ai então galera nós estamos no american truck simulator primeiro link do American Truck Simulator, eu tenho o Eurotruck e quero ver o que tem lá de mod, vocês podem clicar e vocês vão entrar lá no vlog e vai acessar a página do Eurotruck, gente está tão bonitinho, vou deixar no final do vídeo falando do vlog para vocês, que é um ícone, que vocês vão clicar no ícone do jogo, desenho lá na foto do mapa ou na foto do mod de caminhão, de ônibus, do reboque e assim vai, então está muito facinho, só que você clica na foto e ele já abre uma janela, é uma nova aba diretamente aí de onde eu baixei, tá galera, ai caramba, ai caramba, bateu a porta, ô gente, mamma mia, então assim, vocês vão clicar lá na fotinha do mapa, por exemplo, vamos pegar esse caminhão aqui, ô, o que eu vou cair, vocês vão clicar na fotinha do caminhão, e clicando na fotinha, ele vai encaminhar você direto, no caso aqui é do da Steam Workshop, ele vai abrir o link da Steam Workshop para vocês, se eu conseguir o link externo, eu vou estar colocando, mas eu acho, eu já procurei aqui, eu não encontrei ainda, mas, mas eu devo encontrar, né, ó gente, que complexo é esse, hein, viado, bacana, hein, que lindo isso aqui, rapaz, eu vou até manter mais distante só para vocês verem isso aqui, ó, que bonito, hein, ó, o American Truck tem, eita lasqueira, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem bomba, lá vem bomba, lá vem desvio, lá vem desvio, há um evento inesperado à sua frente, ixi Maria, o que que tá pegando, aí, ó, aqui que é, aí, ó, o que que tá pegando, será, aqui, hein, galera, vou até passar devagarinho para vocês verem isso aqui, ó, ó, até então tem carro de copo do colmeiro, eles colocaram os conezinhos e fecharam a estrada, mas eu não tô vendo nada, vamos ver na frente, aí, a mão tem que descer direto aqui, que é que eu parti que eu não tô vendo ninguém, velho, ah, o carro tava no cantinho, ele avançou no, ah, o carro capotou ali, galera, olha lá, que legal, entendeu, o helicóptero, ó, gente, eu vou até parar aqui para ver isso aqui, olha que doido isso aqui, hein, galera, vou lá ver, gente, olha que legal isso aqui, rapaziada, olha, o carro tombou, eles colocaram algo para o carro não virar aqui, tipo, escada, legal, rapaziada, isso aqui é legal, não tinha visto isso aqui, não, o helicóptero para salvar o pessoal, é, tá, já começou a dar musiquinha para entregar o carro, né, então vamos lá, vamos nessa entregar essa carga aí, né, galera, vamos lá, então, gente, voltando a falar do vlog do canal, então eu vou deixar um link no final do vídeo explicando-se para o vlog do canal, acho muito bacana aí, porque fica mais fácil a gente editar também, né, galera, o link lá, já lá no vlog, se altera o link, ou muitas vezes já, o, igual, alguns mapas já tem site próprio, o Cigabem já tem, 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 não precisa atualizar, mas nem precisa, igual, o Criativizone mesmo, não tem que sair de próprio aí, não, tem que procurar atualização da internet, trazer, até não ter atualização, inclusive, até olha se saiu, atualização para aí, rapaziada, não é longe, aumentou aí o carinho de chão aí para a gente, olha esse caminhão bonito, hein, puxa bem, puxando bem, né, deu lugar para dar uma mão seca, porque não, não tá indo, porque lá naquela rotatória, lá embaixo, eu vou voltar. Continue à direita, e depois, pegue a saída à direita. Olha o do bombeiro, segura aí que eu vou te cortar aqui na sua frente. Pegue a saída à direita. Siga em frente. Não tô seguindo, não tem nada. Se o pessoal não tiver atenção nesse complexo aqui, dá para confundir um pouco as estradas aqui. Siga em frente. E bateram ali, olha lá. Bateram ali. Olha, cara, espera eu passar a pera aí. Nossa, ele é um cara louco, velho. Eles batem, quer bater nos outros também, né. Eles batem, quer bater nos demais. Ah, lasqueiro, hein. Vamos lá, falta 54 milhas, hein. Tomara que não tenha mais nenhum evento aleatório na nossa frente. Para a gente poder chegar bem lá, né. Mantenha-se à esquerda. 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 Continue à direita e depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Que bonito esse complexo aqui hein galera, achei tão bonito. No Brasil não tem os complexos assim né galera, podia ter né mano, ajuda demais algumas capitais aí, esses complexos assim, saindo desse trânsito louco aí. Tchau, tchau. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Isso aí galera, estou chegando ao nosso destino aí. Lembrando a vocês, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido a vocês a se inscrever, não esquecer de clicar no sininho para receber as notificações, marcar todas as notificações que a gente coloca aqui no canal. E também, não esqueça de deixar aquele like aí galera, para ajudar a gente a indicar esse vídeo com um colega, para um amigo que curte o American Truck, que curte o Euro Truck Simulator, que curte o MSI. Inclusive estou devendo alguns vídeos essa semana aí. Eu estou em especial pela atualização dos jogos, então estou dando mais atenção para o Euro Truck e para o American Truck. das atualizações aí. A comunidade é muito grande, o pessoal pede muito. A gente está tentando... Vire à direita. Tá bom Fernanda, eu vou entrar à direita aqui. Vire à direita. Agora eu não sei se a direita aqui é livre, eu vou ir. É, não voltou não. A direita é livre. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vamos ver. Vamos ver. Estamos chegando aqui não, é, velho? Acabamos. Alber, né? Alber. Alber. Acho que a gente vai estacionar. Beleza. Vamos ver. Vamos lá. Eu esqueço que vocês estão me lembrando não, rapaz. Desbarrei meu espelho na grade ali então. Não sei o que peguei aqui. O que está pegando aqui? Eu não entendi essa aqui não. Ixi Maria. Vamos ver o que vai dar aqui. Normalmente eu consigo, vamos ver hoje. Ó, deu certinho galera. Então tá aí galera, entrega finalizada. Vamos ficar por aqui. Gente, eu agradeço o seu carinho e a minha companhia. Espero que vocês tenham curtido aí. Gente, é só para não deixar passar em branco. Gente, vou ficando por aqui. Aquele abraço. Fique com Deus. Até a nossa próxima Game Face, se Deus quiser. E eu, humildemente, fui! Tchau, tchau.